A raiz ao pensamento, não há machado que corte A raiz ao pensamento, não há morte para o vento Não há morte, não há morte para o vento Não há morte, se ao morrer o coração Morra-se a luz que lhe é querida, se ao morrer o coração Morra-se a luz que lhe é querida, sem razão seria a vida Sem razão Sem razão seria a vida Sem razão Nada paga a luz que vive, num amor, num pensamento Porque é livre como o vento Ouro é lembrão Ouro é lembrão Ouro é lembrão Ouro é lembrão Ouro é lembrão